A parceria Brasil e Japão já dura quase 61 anos e os dois países assinaram mais um acordo de cooperação. O país nipônico doou equipamentos hospitalares e de combate a incêndios florestais ao Brasil. Brasil e Japão assinaram o termo de cooperação em saúde. São 4 milhões e 800 mil dólares que serão destinados à compra de equipamentos e insumos médicos hospitalares para o Ministério da Saúde, que os distribuirá a hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Japão está doando ao Ministério da Saúde 100 termógrafos, 10 eletrocardiógrafos, 5 tomógrafos computadorizados, 5 desfibriladores, um aparelho de raio-x móvel, um aparelho de ultrassonografia portátil e um aparelho de gasometria. O Japão também cedeu ao Brasil 600 roupas de proteção, 600 kits de capacetes, incluindo óculos de proteção com lanterna e carregador, 600 pares de luvas de proteção e 109 purificadores de água. Os equipamentos serão utilizados por brigadistas no combate aos incêndios na região amazônica. A doação complementa outra feita no ano passado de tendas e colchonetes. O Japão analisará o que é necessário junto com o Brasil e prosseguirá com projetos concretos em conjunto.